Já terminou, vai? Já. Gol do Pajéu! Savoca, camisa número 7, não deu chance ali para o goleirão Rogério. Estão vacilando aí a defesa do Juvimboes, viu? E a bola não pode! Gol do Pajéu! Rivelino, camisa número 16. Através da nossa TV Flaresta! E a bola chutada por Rivelino! A bola chutada por Rivelino! Gol do Juvimboes, Santos! Agora, mais a bola batida no travessão! Bem no jogo o atleta Marcos, viu? Bola chutada por Santos! A partir da equipe do Pajéu, quer dizer... Que quase que golaça e a Marcana, aí o garoto Vivelino! Que defesa do goleirão Rogério! Caça do goleiro Rogério! E mais um ali chutar! E defesa! Três bolas, três erradas! Mais uma defesa do... Gol! 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 Do Juvimboes! Bernardo, camisa número 19, deixa tudo igual, Galo! Que defesa! Quase a virada! E a bola para... E a bola para... Diego! Que defesa do goleiro Rogério! Diego! E defesa! Mais uma de Rogério! Da Gabão! gol! Bola chutada para o Diego! Ongel! Saiu o Diego... Entrou pra cá! Gol! Do Juvem Boy Gil, camisa número 18 A bola virada, a bola explode na traga A equipe E a bola tentava de calcanhar o Diego Do Juvem Boy Adeu, camisa número 17 A bola bateu no travessão